Queer Nation Arteiras, arteiros e arteires do nosso canal, como é que vocês estão? Gente, hoje, nesse nosso episódio maravilhoso da websérie Queer Foco, nós vamos falar sobre a imprensa. A gente sabe muito bem aqui que esses meios de comunicação, eles foram majoritariamente heteronormativos. Então, todo o conteúdo existente ali tratava desse grupo social. Por isso, a importância da gente trazer esses jornais, folhetins, revistas, boletins LGBT. Por quê? Porque eles tratam especificamente dessa comunidade. Tratam da história da comunidade, de contos, romances, poesia, arte, cultura. E a gente vai tentar contar um pouquinho aqui a história, de como essa história aconteceu. Certo? Então, eu vou convidar vocês para ir comigo ali na Alemanha, para a gente falar sobre Karl-Henrik Ulrichs. Esse camarada, ele já apareceu na nossa aula do curso Queer Foco, hein? Se você não assistiu, eu acho que vale a pena você ir lá dar uma olhadinha, depois que você ver aqui comigo. Bom, esse escritor alemão, ele é considerado por muitas pessoas o pai dos gays. Ele foi uma das primeiras pessoas a tratar de sexologia sem nenhum tipo de preconceito, de barreira. Então, ele criou um gênero chamado Uranus, em que se refere à relação entre homens. E, lógico, esse nome vai virar o nome do folhetim, no qual ele vai levar ali informações, poesia, romances e toda a militância dessa possibilidade de relação entre homens. Estamos falando de 1870 ali, né? Alemanha. Foi realizado uma única edição desse folhetim, ele foi feito à máquina de datinografia, e ele tratava de todas essas questões que eram, que rodeavam as pessoas naquela época. Na Alemanha, existia um parágrafo chamado parágrafo 175 dentro da lei, que proibia a relação entre homens. E essa era uma das grandes lutas de Ulrich, dentro da sociedade alemã, para tentar quebrar essa barreira. O folhetim, ele foi uma forma de tentar informar as pessoas sobre isso e sobre outras questões também. Mas foi somente uma edição. Então, um pouco mais à frente, a gente vai ter, em 1896, um jornal chamado Der Eimer. Esse jornal, ele foi feito por um outro escritor também, conterrâneo, a Ulrich, chamado Adolf Brandt. Brandt, ele era um escritor também, ativista, e ele não era muito bem visto pela sociedade, não, porque ele escrevia poesias, romances, tudo voltado para a relação entre homens. Um desses folhetins que ele escreve, ele faz um texto sobre o chanceler alemão da época. E, por conta disso, o chanceler, vendo aquele texto, que deflagrava, né, gente? Infelizmente, deflagrava ali uma relação que era escondida da sociedade, Adolf Brandt foi preso. E ficou o tempo máximo previsto pela lei. E é então que em 1919, nós temos uma outra revista chamada The Freund Chart. Essa revista foi feita por Karl Schultz, também jornalista, escritor. Essa revista, ela é um pouco diferente das primeiras, porque ela teve um alcance nacional. E ela foi muito importante para sedimentar essa contra-informação dentro da Alemanha. Porque, como era uma revista vendida nas bancas de jornais, não era mais aquela revista vendida ali, né, a meia boca, em lugares específicos, ela acabou alcançando mais o país, né, abrangendo mais o país, tornando, principalmente para pessoas que não eram LGBTI+, trazendo uma consciência maior para que essas pessoas também conhecessem a comunidade. The Freund Chart tratava da questão de gênero, também com textos de militância, com romances, com contos, mas tudo muito voltado para a questão espiritual, tudo com um olhar muito espiritual, pouco científico. E até a ideia de karma também entrava dentro desse folhetinho. Enfim, em 1924, nós temos a primeira revista lésbica. Ai, gente, dá uma emoção quando a gente fala essas coisas, né? Essa revista é protagonizada por Angley. Também uma personalidade muito importante dentro da sociedade, escritora. E essa revista, ela vai um pouquinho diferente das outras que a gente viu até agora, porque ela fala, basicamente, das mulheres lésbicas, né, 90% do seu conteúdo, praticamente. Então, contos, romances, poesias e até aqueles anúnciosinho de encontro, sabe, assim, ali pelo jornal, elas conseguiam unir cada vez mais casais de mulheres. E essa revista, ela tem uma coisa muito interessante, que é a primeira vez que encontramos dentro desses registros, textos falando sobre pessoas trans. Lembrando, claro, que na época não existia esse termo trans. Estamos falando trans aqui, não é que vocês estão me entendendo? E nessa mesma época surgiram também mais duas revistas dentro dessa mesma linha. Frauling e Lieben e Fraul. Foram duas revistas que também tinham essa mesma temática de contos, romances, e aqueles encontros, né, anúncios de pessoas ali que queriam, mulheres que queriam encontrar com outras mulheres e tal. E esses jornais, eles funcionavam também, gente, como mais uma alternativa de diálogo, de construção, de conhecimento, né, de debate. Uma outra opção fora os bares, né, porque eram nesses lugares que as mulheres se encontravam e que elas tinham um pouco mais de liberdade. Infelizmente, com a vinda de Adolf Hitler em 1933, todos esses jornais foram cancelados, foram suspensos, né, e as pessoas foram perseguidas, foram violentadas, enfim, por conta do nazismo. Agora, se você tá assistindo esse vídeo até agora e não deu um like e não se inscreveu, gente, por favor, né, vamos dar uma ajuda aqui pra colega, pra gente poder engajar esse vídeo, porque esse conteúdo tá maravilhoso. Fala pra mim. Quero ver seu comentário aqui embaixo dizendo que esse vídeo tá maravilhoso. Bom, vamos sair da Alemanha e agora a gente vai pra Suíça pra gente conhecer um outro jornal que se chama Das Freundschafts Banach. Esse jornal, ele vai de 1932 até 1942 e foi protagonizado pela Laura Thoma. A Laura, junto com outras mulheres, construíram esse jornal, iniciaram, não é, a construção desse jornal, inspirada nas revistas alemãs. Tanto que tem uma publicação que elas colocam assim, camaradas da Suíça, univos, evocando também e chamando também as mulheres alemãs que já estavam passando por um processo de repressão, não é, convocando e dando esse apoio pra elas também. Depois de algumas tribulações, Laura Thoma se une à Ana Vó pra prosseguir com esse jornal e elas fundam um grupo chamado Amacita. Parece um nome meio espanhol, mas é isso mesmo, gente. Amacita. E é um grupo de mulheres lésbicas, lésbicas e bissexuais que a grupa traz para o seu grupo os homens gays. Então, eles formam um grupo ainda mais forte que persiste com esse folhetim até 1942. Bom, estamos aqui na Suíça, maravilhosas e tal, agora a gente vai dar um pulinho no Japão. É um pouquinho mais longe, mas a gente vai chegar lá. Chegando no Japão, a gente tem em 1952 uma revista chamada Adonis, ou Adonis Kai. Essa revista é protagonizada pelo Mishimo Yukio. Ele é um escritor maravilhoso, assim, muito, muito importante dentro do Japão. Ele é considerado um estilista da linguagem japonesa. Foi indicado cinco vezes ao Prêmio Nobel de Literatura. E, assim, a revista é uma revista gay, uma revista que fala de relações entre homens. E é uma revista que, se você for olhar, você vai ver que é uma revista feita de forma manual. Pelo menos nas primeiras edições ali, a gente tem essa presença muito forte de um registro manual. O desenho, o desenho dos homens ali. Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos retornam ao Japão. Os japoneses absorvem um pouco da cultura ocidental. E nessa absorção da cultura ocidental, surge Adonis. Adonis, a gente sabe que é um deus grego. E não tem relação cultural ou histórica com o Oriente. E, em algumas revistas, a gente vê a presença de pessoas loiras, de homens loiros, muito voltados para a questão da cultura americana, mas com o nome de um deus grego. Por quê? Era uma revista extremamente fetichista. Fetichista mesmo. Eram textos eróticos, anúncios de roupas sexuais, de brinquedos sexuais. Não era uma revista muito bem vista pelo Japão, não. Mas ela sustentava essa cultura bara. Bara que vem desse gênero criado no Japão, que é um gênero que trata da relação entre dois homens. Adonis, ela segue durante esse período. Ela atravessa a década de 50 e 60 e segue dentro dessa linha fetichista, sendo vendida abertamente nas bancas. Bom, já que a gente está falando aqui do Japão, que se inspirou na cultura americana, vamos dar um pulinho lá nos Estados Unidos para a gente conhecer The Ladies. Ela surge nos Estados Unidos em 1956 e ela é protagonizada pela Del Martin e Phyllis Lyon. Gente, agora para tudo. Para tudo. Por quê? Del Martin e Phyllis Lyon Eram duas mulheres que começaram o relacionamento delas em 1953. Olha aqui. Presta atenção aqui. 1953. Sabe quando que elas conseguiram casar? 2008. Porque o estado da Califórnia só aprovou o casamento entre pessoas do mesmo gênero em 2008. Queria que vocês olhassem comigo essas imagens lindas, emocionantes, de duas mulheres que sustentaram uma relação lésbica com muita militância, com muito ativismo. Olha que coisa linda, gente. Não, mas então, a gente está falando da revista. Desculpa, me distraí. Ai, gente. Ó, eu não quero dar spoiler, tá? Não quero dar spoiler. Mas o nosso próximo vídeo vai ser sobre a imprensa LGBT na América Latina. Ah, não era para falar não, diretora. A gente está falando da revista The Ladies. Que é como as revistas que a gente viu anteriormente falam das mesmas coisas de contos, romances, poesias, ilustrações, né? E muito sobre a militância das pessoas LGBTQIAPN+. E a gente aqui, o que a gente está fazendo, gente? A gente está se utilizando de uma mídia, que é um vídeo. Aqui, ó. Eu e você aqui, ó. Direto aqui, ó. A gente aqui também está fazendo a nossa parte. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês também façam a parte de vocês curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando aqui embaixo, tá? Divulga para todo mundo, gente. Porque essa série está linda demais. Uma change Commentada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.